Eu que comprei, eu falei, mas você comprou o nome do meu pai, então a geladeira é do meu pai. Deixa aqui essa geladeira. Aí, no final das contas, levou, velho. Levou a geladeira, velho. Não, detalhe, eu tinha um Xbox 360, ela me ligou e queria pegar o Xbox também que eu comprei. Tá ligado? Então, mano, o que a gente aprendeu com isso? Do ruim, do ruim, namore um homem. Se for embora... Aí ele vai levar o quê? As cobertas e o carro. É, mano. Vocês estão aonde, mano? Mano, eu não tenho que comprar um plano, né? Saúde. Nossa, um monte de morto aqui, velho. Morreu. Caralho. Eu não sabia. Matei minha primeira kill do T-Purge. Vai pra equipada. Matei outro. Caralho. Você me matou, mano. Que? Você me matou, mano. Você tá perto da praça, não tá? Nem fudendo. Vai tomar no pulso. Vai tomar no pulso. Matei o pulso. Peraí, você tá onde, Coringa? Você tá onde, Coringa? Caralho.